Olá galerinha do meu canal, primeiro olha meu visual e vê se você gostou Se gostou dá o seu like, mas se você não gostou, pelo menos dá o like aí e se inscreve aqui embaixo no meu canal Olha aqui meu cabelo, gente Vocês gostaram? Gente, vocês reconhecem onde você está? Tá na horta! Gente, tem três coisas que vocês não viram quando gravou o outro vídeo que a gente estava aqui na horta É o mais vídeo da horta, então vamos lá para essas três surpresas Gente, e sim, quando vocês vieram, a mão estava pequena, mas eu quero ir acampar Vamos lá Olha Gente, a primeira coisa é que tem um monte de galinha E a primeira também é que eu tenho uma galinha, vim aqui ver O nome dela se chama Vives Vives Gente, ela está bem ali, se eu pegar ela para eu ver Gente, ela não fica Gente, Vives Não, Vives Gente, vai lá para você Gente, eu acho que esse vídeo pode se chamar É porque eu vou atrasar a minha perda Vives 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 Gente, ela não fica, ela deixa nem porregar ela, mas é porque ela se acostumou aqui. Olha a Vivi, gente, valeu, hein, neném, oi, vamos lá, gente, a segunda cogerada. Eu ponho ela no chão, olha, gente. Quem te deu essa galinha? Ah, o meu vô! Vou parar no chão. Gente, tem que fechar as asas dela, só abate. Fui comigo! Vê a segunda coisa. A segunda coisa, que não vai ser uma casinha para as galinhas, olha. Vem aqui, desperta. A segunda coisa, é os ovos, gente. Olha, gente, os ovos. Tem um ovinho, e tem muito, mas o papai, meu papai, ele levou lá para casa. Eu vou deixar aqui. Onde estava esse ovo? Hã? Onde estava esse ovo? Esse aqui. Deixa ele para pegar o ovo. Gente, então vamos lá ver melhor de novo lá. Seu pai fez os nins, tem que ver onde ele fez o nins para elas botarem. Olha o caixa de banana. É isso, eu vou ver uma banana. Gente, vocês viram o meu ovo da Páscoa? Vem aqui, gente. Gente, eu quero que você botar mais uma coisa. A última coisa. Gente, e a gente pode brincar que o chão é lavo assim no bloco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do meu cabelo, muito obrigada. Aprende você ter assistido esse vídeo até o final. E deixe seu like, se inscreve no canal, embaixo do meu canal. E o meu jovem, tchau. Tchau.